Do filme diário da Barbie, com lançamento em breve, três grandes amigas, três músicas novas. Prepare-se para agitar! A guitarra da boneca Barbie, com alto-falante em formato de borboleta, toca três músicas. Cada boneca é vendida separadamente. Agite seu estilo Barbie. Marque o aniversário da Barbie e ela vai comemorar a dê-la um presente para você. Nas compras acima de 40 reais em brinquedos Barbie, você ganha esse lindo chaveiro com o ursinho da Barbie. Tocicipe! Ticipe!